Olá meus queridos amigos, minhas amigas do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Relíquias Históricas trazendo para vocês em destaque três moedinhas do real do ano de 1997. Olha o que eu descobri sobre essas três moedas. Então resolvi, em vez de fazer um vídeo para cada uma, eu fiz o mesmo vídeo, as três moedas. Então, para não perder tempo, acho que não precisam falar o que tem em cada moedinha. Vocês conhecem essas moedinhas de 1, 5 e 10 centavos do ano de 1997. Eu vou mostrar para vocês que vocês não sabem o que está oculto por trás dessas moedas e pode trazer vantagem financeira para vocês. Antes, queria pedir uma ajuda a todos vocês. Estou com um novo canal de história. O nome do canal Memórias Históricas. Já tem uns 25 vídeos, mais ou menos, dividido em três playlists com a história do Brasil e do mundo. E uma priorite de acompanhamento desse vulcão La Palma das Ilhas Canárias que andou ativo entre dia 19 de setembro até agora 14 de dezembro. A gente está acompanhando isso aí, botando em tempo real para vocês. Então, queria que todos fossem lá, se inscrevessem no canal, ativassem o sininho, compartilhassem com o máximo de pessoas. É um canal que eu fiz exclusivo para vocês, para a gente sair da rotina, distrair a cabeça, conhecer um pouco de história, geografia, coisas do mundo, monumentos, cidades antigas, como o Inca, mais as tecas. Tem lá o Taj Mahal da Índia, o Egito. É um canal que tem apenas dois meses, mas já conta com mais de 250 inscritos. E já tem vídeo aí com mais de 3.500 visualizações. Então, muita gente está gostando. Você for lá também vai gostar. Tem um vídeo lá com vida e morte da Princesa Isabel. Esse ano foi o centenário de morte da Princesa Isabel. Todo mundo está gostando. O vídeo mais comentado. Então, o link desse canal eu deixo sempre na descrição desse vídeo. Conto com todos vocês. Espero vocês lá. Então, vamos aqui às moedinhas de 1997. O que aconteceu com elas? Por que os colecionadores procuram essa moeda aqui? Por que está sempre mais em alta essas moedas de 1997? Então, eu vou mostrar direto no catálogo, para não perder tempo. O que aconteceu com essas moedas de 1997? Mas eu vou mostrar em outro catálogo também. Tem mais coisas. Eu não vou ficar tampando o catálogo. Eu estou mostrando de 1997, mas vocês vão ficar olhando todas elas. 1994, 1995, 1996 e 1997. Só de 1997 que aconteceu isso. Reverso horizontal e reverso invertido. Então, os valores, como é que aumenta aqui? Isso aqui é a quantidade de cunhas de cada ano. Cunhas muito altas. Mas teve aqui, reverso horizontal. E a de R$1,20, vocês vão ver que ela vale mais do que as outras. Chegou a ver R$300,00. Reverso invertido. Mas, no caso, flor de cunho. Tá, pessoal? Flor de cunho. A moeda bem gasta, bem surradinha. Ela já vale em torno de R$30,55. Aí, ó. A de R$0,05, aconteceu a mesma coisa. Só que ela já vale um pouquinho menos, tá vendo? Aumenta o tamanho da moeda e o valor, mas diminui o valor aqui, ó. A de R$1,20 é mais rara. Tá? Então, mesmo com a quantidade de cunhagem. R$0,97. De R$0,10, a mesma coisa. Quantidade de cunhagem, tá? E também, ó. Reverso, eles estão invertidos. Só a de R$0,97. Agora, o que aconteceu mais nessas moedas de R$0,97? Ó, R$0,01, cunho descentralizado. Tá? A moeda valiosa de R$0,97. Aqui também, ó. Cunho quebrado. Na moeda de R$0,97. Deixa eu parar aqui, ó. No inverso, tá vendo? Perto aí, fiz. Então, aqui tá o valor. Aquela moeda de R$0,97 que eu mostrei no outro catálogo. Tá aqui, ó. R$0,97, ó. De R$0,01. Vale entre R$200 e R$400. Agora, a moeda de R$0,05 de R$0,97 também tem aqui um alto relevo. Aqui, perto da EFIS. Aqui, ó. R$0,97. Valendo em média R$30,00. Essa moeda aqui, ó. Tem os riscos em alto relevo na moeda de R$0,97. Tá? E também tem aqui, ó. Duplicação da palavra Brasil no inverso. Aqui, ó. Valendo aí, já vale pouquinho. R$20,00. Moeda de R$0,97, tá vendo? Aqui é duplicação na moeda de R$0,97. Ó, duplicação. Na palavra centavo no reverso. Teve de R$95,00 também. A R$97,00 vale R$200,00. Abaix. Abaix.